Oi, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Cristiano, do canal Hartronic, e estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. E hoje, galera, eu trouxe para vocês o vídeo completo da Samsung AI TV Newkeled 4K QNX1 2024, uma TV que combina inovação e qualidade de imagem de cair o queixo. Se você curte tecnologia de ponta, essa aqui é para você. Vamos dar uma olhada nas especificações e ver por que essa TV merece sua atenção. Para começar, essa TV utiliza a revolucionária tecnologia mini-LED. O que isso quer dizer? Basicamente, mais controle sobre o brilho e contraste, garantindo pretos mais profundos e um nível de detalhamento que é difícil de acreditar. A tecnologia Quantum Matrix está presente aqui e ajuda a entregar um contraste superior em cada cena, trazendo realismo tanto em conteúdos escuros quanto nas imagens mais brilhantes. Seja um filme, uma série ou até mesmo seus jogos favoritos, a experiência visual vai ser espetacular. Além disso, temos a tecnologia de pontos quânticos, que traz mais de um bilhão de cores vibrantes para a sua tela. Isso significa que as imagens não só vão aparecer mais nítidas, mas também mais ricas em termos de tonalidades e nuances. E o melhor de tudo, você vai ver essa qualidade em qualquer ângulo, sem distorção. Perfeito para quando você tem uma sala cheia de amigos ou familiares assistindo. Agora, vamos falar do som. Essa TV vem com o Dolby Atmos, que oferece uma experiência de áudio tridimensional. Imagina assistir um filme de ação e sentir o som vindo de todas as direções, como se você estivesse no meio da cena. Outra função interessante é o som em movimento virtual, que faz o áudio acompanhar o que está acontecendo na tela. Então, se um carro passa voando da direita para a esquerda, o som vai seguir o movimento, criando uma experiência super imersiva. E, claro, a Samsung sempre pensa em economia de energia. O AI Energy Mode usa inteligência artificial para ajustar o consumo de acordo com o ambiente, economizando energia sem perder qualidade de imagem. Isso é um ponto super positivo para quem quer curtir tecnologia avançada sem pesar no bolso com a conta de luz. Passando para a parte técnica, nós temos essa TV nos tamanhos de 55 polegadas e 65 polegadas, com resolução 4K 3840 x 2160. Com uma taxa de atualização de 120 Hz, você terá uma fluidez incrível nos movimentos, ideal para quem curte games ou filmes de ação. E falando em jogos, essa TV tem suporte para VRR e FreeSync Premium Pro, garantindo uma jogabilidade sem atrasos ou cortes de imagem, além de recursos como o Gaming Motion Plus, que suaviza os movimentos nas cenas mais rápidas. Para quem gosta de assistir filmes da maneira que os diretores imaginaram, o modo filmmaker é essencial. Ele desativa aqueles efeitos que muitas TVs colocam, como suavização de movimento e preserva as cores e contrastes originais. É uma experiência cinematográfica na sua sala. E olha o design dessa TV. A QNX1 tem aquele visual minimalista que a Samsung faz tão bem. As bordas são super finas, quase imperceptíveis, e o acabamento é de primeira. Ela pode ser usada tanto com o suporte Flat Fit, quanto pendurada na parede, se você preferir. Seja como for, ela vai ficar incrível no seu espaço. Agora, a parte de Smart é outro show à parte. Com o Sistematizing, você tem acesso rápido a uma infinidade de aplicativos e serviços de streaming, como Netflix, Prime Video e Disney+. E se você gosta de controlar sua casa inteligente, essa TV vem com o Bisbee e Alexa integrados, além de ser compatível com o Smart Finks. Ou seja, além de assistir seus conteúdos favoritos, você pode controlar luzes, câmeras e outros dispositivos diretamente pela TV. Falando em conectividade, essa TV está bem equipada. São quatro entradas HDMI, com suporte para 4K a 120 Hz, além de Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2. Também temos duas portas USB, ideais para quem gosta de conectar um HD externo ou um pendrive. Tudo isso facilita muito na hora de integrar a TV com outros dispositivos, seja para gamers ou cinema em casa. As dimensões da TV são bem equilibradas e ela conta com um peso de 17,5 kg para a TV de 55 polegadas, perfeita para quem quer uma TV grande, mas que ainda assim não ocupe muito espaço ou seja difícil de instalar. Enfim, pessoal, a Samsung ITV New QLED QNX1 é uma das opções mais completas do mercado em 2024. Com uma combinação perfeita de imagem, som e funcionalidades inteligentes, ela é ideal para quem busca uma TV que entrega performance sem comprometer no design. E se você está pensando em trocar de TV com o melhor preço e segurança, essa aqui merece estar no topo da sua lista. E para facilitar ainda mais a sua compra, eu irei deixar o link na descrição e nos comentários da nova Samsung ITV New QLED QNX1. Então, pessoal, me conta nos comentários, o que mais chamou a atenção nessa TV? Vale a pena investir? Ela promete ser a TV mini LED com o melhor preço em 2024. Peço também que deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Vá ler!